galera vamos lá é como anexar na tarefa a primeira coisa de todas eu separei aqui três exemplos tá bom exemplos diagramações prontas né finalizadas uma vez que elas estão finalizadas no pixel filé save tem o nome pelo amor de deus da página põe aí página um jpeg qualidade máxima aí tá bom download a gente só vai direto no drive também tá aqui ó e aí 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 vai organizar para isso como tá nas instruções download certo feito download ou seja salvo já vai lá no drive vai achar a pasta que vocês compartilharam entre vocês cada grupo eu vou jogar em qualquer pasta aqui que eu tenho arte biblioteca minhas ilustrações finge que a pasta é de vocês aí você vem em novo upload de arquivos e vai colocar as três páginas que vocês salvaram p1 p2 p3 vai demorar um pouquinho mas vai abrir aqui certo beleza esse é o produto final certo não são os prints né esse é o produto final como que você salva aliás como que você anexa a tarefa vamos lá a gente vai entrar no google sala de aula vocês vão achar a transposição de linguagens e a tarefa o nome diagramação como eu sou professor de vocês eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui é o caminho certo nessa tarefa então eu vou abrir uma outra turma aonde eu sou aluno e é formação de professor vamos supor que aqui é a transposição de linguagens né e essa tarefa aqui ó que a Miriam postou é a tarefa diagramação vamos entrar na tarefa aqui vai ter todo o textão que eu escrevi vão ter dois tutoriais né anexados embaixo aqui vai ter a rubrica antes de comentários da turma leiam as rubricas pelo amor de Deus tá e tem aqui ó já tem algo com o meu nome serão os slides já tem o nome de vocês e tem aqui embaixo adicionar ou criar gente vocês precisam fazer assim se não a qualidade vai se perder tá e eu quero saber o que cada um fez clico em adicionar ou criar tá onde né o drive acabou de colocar lá para todo mundo do seu grupo de acesso o google drive vou achar a pasta onde eu salvei as minhas imagens já abriu nelas se aparecer aqui no meu drive eu sei onde tá arte de biblioteca instalações p1, p2, p3 vou pegar p1 dá para pegar de uma vez olha dá para pegar de uma vez ó p1, p2, p3 eu só segurei o ctrl, o shift esse é o chromebook e anexei pronto é isso que eu quero tá eu estou mostrando como é que faz isso por conta da rubrica do item índice e processo tá que é uma coisa e a outra páginas e produtos finais os produtos finais dessa tarefa são as páginas em si diagramadas anexas na tarefa e não nos slides como mostra esse tutorial que eu estou fazendo agora se o tutorial anexou os produtos finais em alta qualidade na tarefa e não nos slides excelente muito simples né muito simples né muito simples né